Fala aí galera, Wagner Kruska Jr. ou Bardo, começando mais um vídeo aqui no seu canal sobre banjo de 5 cordas e hoje finalmente eu tomei vergonha na cara e fiz um vídeo sobre captação, microfonação de banjo 5 cordas e ao longo de todos esses anos tocando banjo 5 cordas, muita gente já me perguntou várias e várias vezes Bardo, como é que eu faço pra eletrificar meu banjo? Como é que eu faço pra ligar ele numa caixa de som? Pra eu poder tocar na igreja? Pra poder tocar no show? Como é que eu faço? O que eu uso? Como eu já falei muitas vezes aí, o banjo é um instrumento acústico, ele não foi feito pra ser eletrificado Na verdade existem alguns banjos que já são construídos aí pensando em como eletrificar Mas toda a construção do banjo, desde a sua concepção e todas as peças que ao longo dos anos foram sido produzidas pra esse instrumento, sempre foram pensadas pra produzir o melhor som acústico possível O som mais alto, o som mais claro, as notas mais limpas Então por natureza o banjo de 5 cordas ele é um instrumento acústico E aí surge o problema de quando a gente quer fazer uma gravação, ou vai tocar em um show Ou vai tocar na igreja, fazer uma apresentação O que a gente faz pra captar o som do banjo? E foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo onde eu vou comparar 4 diferentes formas de você fazer a captação do som do seu banjo Tô usando aqui um SM57, tá aqui nesse pedestal, mirado direto aqui na parte da ponte do banjo Tô usando aqui esse microfone de contato da Black Bug Eu coloquei ele bem porcamente aqui na pele com uma fita mesmo Só pra vocês terem uma ideia aí do som, tá Eu acredito que se ele ficar mais bem colado Esse piezo aqui, ele vai dar uma projeção de som melhor Mas é mais pra gente acompanhar aqui qual que seria o timbre Tô usando aqui o cavanjo da DIRING, que é essa pele, tá Essa pele toda já é o captador O captador já vem instalado aqui na pele Inclusive com a saída aqui pra você colocar o cabo P10 Então você só troca a pele do seu banjo e aí ele já tá eletrificado, ok Então eu tô usando esses três aqui E além disso, pra falar com vocês aí, eu tô usando um microfone de lapela também Eu vou aproveitar e colocar também o som que tá saindo aí do microfone de lapela Pra vocês terem uma ideia então, desses quatro timbres diferentes Que a gente vai ter aí, dessas quatro formas diferentes de fazer uma captação de banjo Pra vocês verem qual que vocês acham que funciona melhor E poder comparar aí uma com a outra, ok Que a gente vai ter aí, dessas quatro formas diferentes de fazer uma captação de banjo E aí E bom, numa gravação de banjo E bom, numa gravação de banjo Na gravação de estúdio, o que eu já digo de antemão É que a melhor coisa que você faz é gravar usando microfones, tá Eu vou usar aí o microfone SM57 É um microfone da Shure E esse é o microfone mais básico pra você poder fazer uma gravação de banjo E pra você até tocar ao vivo usando ele O problema de usar o microfone ao vivo É que o microfone ele não vai captar só o que tá vindo do banjo Mas ele vai acabar captando as coisas que estão acontecendo em volta também Vai pegar um pouco de sobra das outras coisas Então se você tá tocando num show ou numa igreja Que tem bateria, que tem retorno e tudo mais Isso tudo vai... esse microfone vai acabar captando um pouco disso tudo E isso vai atrapalhar o som Vai se tornar difícil Você vai precisar dar muito ganho no retorno pra conseguir se ouvir Muitas vezes vai apitar Enfim, esse é um dos grandes problemas de usar o microfone ao vivo Lá fora nos Estados Unidos, muitos banjoístas são muito puristas Eles gostam do som do banjo mesmo, sabe Então eles sempre optam por usar o microfone O SM57 Ou tem outros microfones aí Neumann, várias outras marcas AKG São microfones condensadores que captam aí com mais originalidade O som que tá saindo do instrumento mesmo, tá E além desses dois microfones eu vou usar também o Cavanjo Que atualmente é o sistema de captação que eu uso pro meu banjo ao vivo Então é uma pele que já vem pronta com o captador embutido Já vem uma saída pra você ligar o cabo Então o que você faz? Você simplesmente troca a pele do banjo e coloca essa pele com esse captador E pluga ele num amplificador ou qualquer outra coisa A grande vantagem do Cavanjo é não ter feedback, tá Ele é um captador projetado aí Vários banjos da Deering utilizam esse tipo de captação E muitos banjoístas aí, o banjoísta do Manford & Sons usa o Cavanjo Por quê? Porque não tem microfonia Foi usando o Cavanjo que eu consegui resolver grande parte dos meus problemas ao vivo Em relação à microfonia O problema dele é que o som que vem dele é um som estranho Não é o som exatamente do banjo, tá Parece muito o som de uma guitarra E isso é um problema Porque você quer ter um som de banjo ao vivo Não o som de uma guitarra, né Então você precisa dar uma equalizada e tudo mais Ao vivo eu uso ele junto com um pré-ample Onde eu consigo já dar uma equalizada antes de chegar na mesa E quando chega na mesa ainda dá pra dar mais uma equalizada ainda no som Pra ele ficar mais parecido com o som do banjo Mas você vai ver que o som que sai aí é um som bem gordo É um som bem encorpado Que às vezes é difícil de trabalhar com esse som E não é o som do banjo realmente Então o pró dele, a vantagem dele é que você pode ligar Você pode ligar retorno e você vai conseguir ter um ganho alto de som Chegando na mesa, na sua gravação e tudo mais E o contra dele é que ele mata bastante o som do banjo O som original do instrumento E por último eu vou mostrar aí esse captadorzinho aqui da Black Bug Ele é um captador de contato, tá Um piezo Que você cola ele na pele E durante muito tempo eu usei esse captador aqui Nos shows ao vivo do Bar do Banjo Gravações e tudo mais Então esse foi um dos captadores que eu mais usei a vida toda, tá Como é que você faz para instalar ele? Você abre o seu banjo na parte de trás Se ele for open back já vai estar aberto Mas você cola ali perto da ponte, tá E aí você faz a instalação aqui do jack Para você ligar aí o seu cabo P10 É uma instalação muito simples É um captador muito simples, tá Ele não custa caro Essa é uma das grandes vantagens dele, tá Ele não custa caro E ele tem um som mais fiel ao som do instrumento Mas ele tem também um grande problema Que é o mesmo problema de você usar um microfone Ou seja, você vai ter muita realimentação, tá Porque o que acontece Esse captadorzinho aqui Ligado na pele Ele capta a vibração da pele E quando você está no palco Com outros instrumentos tocando Às vezes instrumentos vindo no retorno e tudo mais Ele vai transformar a sua pele Num grande captador de tudo que está acontecendo Então se você estiver tendo muito retorno aqui Tiver muito alto retorno O som das outras coisas em volta Ele vai acabar captando também Vai acabar pitando Ele é bem complicado assim Lidar com ele ao vivo Tanto que nos shows do Barrio Banjo Quando a gente começou a usar ele O nosso técnico de som O Rafael já falou pra gente Meu, vamos todo mundo usar In-Ear Não só por causa do Banjo Mas também por causa do Banjo Porque aí a gente lima Os monitores, né Que são aquelas caixas de som Que ficam viradas pra gente Pra gente poder se ouvir no palco Então a gente tirou tudo isso E começou a usar Fones de ouvido e Mir Que são fones de ouvido Que você coloca dentro do seu ouvido E todo o som que você precisa de retorno Eu mando então pro ouvido, tá Então com isso a gente matou O problema de monitoração E de reverberação, né De reverberação aí Dos outros instrumentos no Banjo Então são esses os prós e os contras Desse captadorzinho aqui, Pieso Tem de outras marcas aí também É um captador muito simples Dá pra você comprar e você mesmo construir O único problema aí Que você vai ter que dar um jeito de lidar Com essa questão da realimentação, tá Da microfonia Falando aí da Diri Recentemente a Diri lançou um Banjo, tá Um Banjo com assinatura Do cara do Manford & Sons Onde ele tem todos esses captadores Que eu mostrei aqui Na verdade ele tem um captador de contato Ele tem o cavanjo E ele tem uma outra entrada Pra você colocar um microfone de sua escolha Pode ser um SM57 Ou qualquer outro microfone Que você queira usar Dentro da caixa Dentro, na parte de trás, tá Entre a pele e o Resonator E você pode usar esses três microfones Simultaneamente A grande vantagem de você usar os três É que você tem uma gama Bem grande aí De opções pra trabalhar O timbre do Banjo ao vivo, tá Então você vai ter um captador de contato Que vai ser um pouco mais fiel Ao som do Banjo E aí você vai mesclar O som desse captador de contato Com o som do cavanjo, tá Se você precisar de mais grinho Você sobe o cavanjo ali Se estiver apitando muito Você baixa aí o microfone de contato E se você ainda tiver Uma outra opção de microfone Pra colocar dentro do Banjo Você pode ainda mesclar essa outra opção Então são três coisas que você pode usar São três formas de captação Que você usa ao mesmo tempo Visando aí Conseguir tirar o melhor som do Banjo Ao vivo E resolver problemas Que podem surgir aí no palco Durante essa captação Eu tenho mais um bônus aí pra vocês, tá O Caio Que também toca Banjo Já teve aqui numa entrevista no canal Vou deixar um cardzinho aqui em cima Você pode assistir a entrevista aí com o Caio Da banda Pilgrim Bluegrass Ele fez o teste aí com outro captador Que é um captador da Goldtone Chamado ABS Tá Que é um microfone na verdade Que você coloca ali no Banjo Você instala ele no Banjo E ele vem com o pré-ampli Então eu vou colocar aí na sequência O vídeo dele mostrando O som da câmera E o som captado por esse captador Tá Fala aí galera Caio do Banjo Banda Pilgrim Uma alegria estar participando aqui Do vídeo aí do Bar do Banjo Pra falar aí um pouco do sistema que eu uso aqui De amplificação do Banjo Eu uso esse captador aqui Que é um Goldtone ABS ABS Goldtone Ele vem nesse estojo bonitinho aqui No estojo ele vem esse Vem o pedal É um pedal Parecido com o pedal de guitarra Que vocês encontram aí no mercado É um equalizador Ele tem Baixo, médio Agudo E o volume Liga e desliga Tem um phase aqui também Se precisar E aí vem também A parte mais importante dele É esse microfone aqui Vocês podem ver É um microfone Ele prende aqui Nessa parte do Banjo Ele tem uns ganchinhos aqui Que você prende aqui Nessa parte do Banjo É um microfone Ele é um SM57 Montado Nessa cápsula aqui Deste microfone Certo? Vamos lá E aí Música Isso aí galera, então esse é o ABS aí da Goldtone Um sistema de amplificação aí pro banjo E foi um prazer aí Tá com vocês, beleza? Valeu, obrigado É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, mais um vídeo aqui no canal Se você ainda não se inscreveu Se inscreve aí, dá um joinha, deixa seu joinha Se você se inscrever e dá seu joinha Você vai estar ajudando bastante a gente Se você puder compartilhar esse vídeo Eu acredito que tem muita gente aí que precisa dessa informação Pelo número de pessoas que já me perguntaram isso durante toda essa vida Eu tenho certeza que muita gente quer saber mais sobre captação de banjo Então passa, compartilha esse vídeo aí Pra todo mundo que você conhece Que gosta do instrumento E não deixa de se inscrever De acompanhar aqui Toda semana tem vídeo novo E quero convidar vocês também Pra fazer parte do meu curso de banjo de cinco cordas Tem um link aí embaixo Onde você pode fazer uma primeira aula gratuita E você pode ver também Como funciona esse curso completo Onde eu ensino do zero Como aprender a tocar esse instrumento incrível Que é o banjo de cinco cordas A gente se vê na próxima aula Valeu galera Até mais